E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World, o vídeo de hoje tá monstro galera Muito obrigado aí pelo feedback de todo mundo aí, valeu, deixando o like, comentando no vídeo lá E vamos que vamos galera, é o seguinte, vou participar desse evento aqui ó, vamos passar aqui rapidinho Que é o tubarão maco né, olha aí galera, esse eventozinho aí ó, vamos lá, beleza ó, de um dia aí ó, menor tempo para devorar mil coisas com o tubarão maco Beleza, nós estamos equipando o nosso tubarão aqui ó, vamos lá, vamos ver essa paradinha aqui galera A gente tem umas paradas aqui pra poder equipar aqui e deixar ele sinistrão Ó, vamos equipar com futuras de turbo, hipnose não, vamos botar aqui, mega febre galera Ih rapaz, mega febre, detectou o tesouro, ah não, esse aqui não Ó, vamos colocar aí, hipnotizar aqui galera, peraí, 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 armadilha não É galera, ó, vamos colocar essa parada aqui, vamos ver se funciona essa parada aqui, valeu Então vamos ver aqui as nossas paradinhas aqui ó, beleza Tem que ser uma parada de, eu não quero vida, eu quero ouro galera, eu quero ouro aqui ó Pra gente poder equipar com uma parada de 12% de ouro aí Vamos lá, vamos lá, com parada de ouro, vamos ver o que acontece aqui galera, vamos ver o que acontece Beleza, beleza, passa aqui rapidão, rapidão, que a gente não pode perder tempo galera Deixa aí ó, tem uma faquinha aqui, beleza, equipar com pontos Vamos, a parada é o 25% da febre de ouro, beleza, de repente ele fica mais rápido com febre de ouro né Quem tem que comer o máximo possível ali, vamos ver se a gente faz algumas gameplayzinhas ali Vamos equipar com 15% de ouro aqui, vamos equipar o que mais aqui ó Vamos ver se escuro aqui ó, substitui né galera, substitui Peraí, 15 de ponto, vamos lá, 15 de ouro, beleza, vamos ver aqui Aqui que a gente consegue equipar dois, dependendo da parada aqui ó, febre de ouro Vamos ver galera, deixa no comentário aí galera, qual foi a pontuação de vocês aí, valeu Vamos gastar aqui 2k de ouro aqui ó, vamos equipar com essa paradinha aí, beleza Vamos equipar agora com o nariz aqui ó galera, vamos equipar com o nariz, pontuação eu quero Vamos lá, aqui, perda de vida também não quero, quero isso aqui ó, de ouro, vamos lá Vamos com tudo galera, vamos com tudo que aqui vai ser insanidade pura Olha isso galera, olha isso, eu não vou nem ver quem doou gemas aqui Porque o nosso foco vai ser esse daqui ó, devore mil coisas E vamos ver hein galera, vamos ver o placar dos líderes aqui Olha isso ó, caraca, 1 minuto e 13 segundos galera Aqui tá sinistra hein, tá mandando ver aqui, tá fazendo os equipamentos todinho ali Mas vamos que vamos galera, deixa o like aí, compartilha o vídeo com o amigo de vocês Se inscreve no canal, valeu, conto muito com o apoio de vocês E vamos ver se a gente consegue uma paradinha maneira aqui galera Esse eventozinho aí, valeu É galera, é O Youtube tá lascando o canal do Tubarão hein galera, já caímos na mega febre rapaz Que que é isso? Rapaz! Ha 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 moleque Olha isso galera, olha isso, que lindo Beleza, pega tudo aí ó, pega a geminha, beleza Show, show de bola Eu acho que eu desci muito, era pra ter continuado lá Uh moleque, devore mil coisas aqui galera Que que é isso? Top demais hein galera, top demais Já estamos com 140 e poucas paradas aqui ó Vamos lá, vamos lá, pega tudinho que tem direito aqui ó Pega tudinho que tem direito aqui, já acabou aqui a parada aqui Mega febre de ouro, beleza Vamos ver se a gente consegue, acho que quando a gente morrer A gente vai na mega febre, não é isso? Eu não sei galera, não sei Vamos ver se a gente passa nas paradas aqui, se morrer que se dane galera Se morrer que se dane Vamos lá, febre de ouro, beleza Show, pega as paradinhas, esses cardumes aí Tem que ser mil coisas aqui galera Então a gente tem que pegar os cardumes mais fáceis daqui Veio aqui ó, uma pancada de... Ha 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 moleque Estamos bem na fita galera, estamos mega febre de ouro, beleza Show de bola, sobe Cadê as paradas aqui, cadê as paradas aqui Eu quero pegar os cardumeszinhos galera Os cardumeszinhos só, ah moleque Estou no caminho que não tem nada galera Estou no caminho que não tem nada Pega tudo que tem direito aqui, vamos lá, vamos Isso, pega aí ó galera 400 e pouco, beleza Pegou um tubarão grandão aqui ó, show de bola Ih moleque, olha isso galera Olha isso, está bonito, estão ficando bonitos aí ó Cardumeszinhos aí, pega essa parada grandona aqui Ha ha ha, tinha que valer por 3 aqui ó Beleza, show de bola Vamos explodir nas paradas todas aqui ó Vamos ver se a gente morrendo aqui galera A gente, opa Vamos ver se a gente volta na febre de ouro galera Vamos ver se a gente volta na febre de ouro Vamos lá, uma geminha grátis aqui ó Não voltamos na febre de ouro Volta na mega febre galera A estratégia está aí galera, a estratégia está aí Beleza, show de bola, olha isso Então galera, vou tentar morrer Depois que sai da mega febre de ouro aqui Eu vou tentar morrer, entendeu Vou tentar morrer para ver qual vai ser Pega as paradas aqui Caraca, fazer mil paradinhas aqui é sinistro galera Fazer mil paradas aqui Parece que é rápido, mas não é não hein Demora demais, demora demais Cadê as paradinhas aqui, os caras do misinho aqui Isso aí ó, beleza Não tem que pegar as paradas grandonas não Vamos lá, vamos com tudo aqui ó, beleza Pega até o tubarãozão ali Vamos lá galera Porra, 1 minuto e 50 galera 1 minuto e 50, só fizemos 600 Como é que essa galera consegue essa mágica aí galera Isso, morremos aqui Vamos na mega febre aqui O tempo para né galera O tempo para, vamos lá Show, show de bola Pega aí ó, pega tudo que tem direito aqui ó Beleza, desce aqui Cadê, a gente tem que ver onde tem as paradas aqui dos cardumes né galera Parada dos cardumes vinha aqui ó Isso, isso aí ó Aqui ó, aqui tá bonito hein Aqui tá bonito, pega aí ó Ih moleque Show, desce aqui aqui ó Aqui ó Tinha que ter aquela parada de Porra, tinha que ter comprado aquela parada ali Que suga as paradas ali né Ia ficar muito mais top né Muito mais rápido Olha aí, 800 e pouco Estamos indo bem galera Estamos indo bem aqui ó Estamos pegando a manhã desses eventos aí galera Estamos pegando a manhã desses eventos Vamos lá Cadê, cadê os cardumes daqui galera Cadê os cardumes daqui Morre aí, morre aí, morre aí Cai Ha, 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 moleque Vamos lá, vamos lá 809, 900 galera 900 Ih, não fomos bem não hein Não fomos bem né Pensando que a gente tava bem na fita aqui ó Não morremos Pega aí as paradas Explode aí na parada aí ó Tubarão pega a gente Ih, cai aí ó Ah, morremos aqui galera Vamos de novo aqui 920 aqui Beleza, três geminhas aqui Rapaz Vamos lá, vamos lá Febre de ouro aqui ó Beleza, show, show de bola Agora a gente tem que pegar Pelo menos 100 aqui hein galera Pelo menos 100 aqui A gente tem que pegar aqui Beleza, dá a volta Vem aqui por baixo aqui Vamos lá ó Ó, a gente tem que marcar o mapa galera Onde tem as paradas todas aqui ó A gente comer as paradas todinha Aqui tem os cardumes Cadê os cardumes daqui Ah, meu Deus do céu Ah, não Chegamos aí Completamos galera 3 minutos e 7 Deixa o tempo de vocês aí Vamos ver como que Que ficou aqui a nossa parada aqui Vamos ver aqui ó Ó Vamos ver nosso recorde aqui Bem provável de entrar propaganda Eu vou cortar Vamos lá Galera, vamos fazer o seguinte Vamos ver se a gente consegue Pegar uma parada aqui Vamos ver se as paradas Estão equipadas aqui com a gente Não está equipadas Está vendo aí ó É Aí, dá para equipar Vamos equipar O que a gente tem aqui Vamos equipar o que a gente tem aqui ó Mais uma mega febre aqui Cadê a parada que É o imã É o imã que suga Cadê Imã de ouro Vamos ver Imã de ouro Atrai refeições de ouro E litras Vamos colocar o imã aqui galera Vamos colocar o imã aqui Mascote gigante Não vou colocar mascote gigante agora não galera Não vou colocar não Vamos ver aqui a nossa colocação aqui galera Vamos lá Vamos ver se a gente Deu uma Vamos ver Vamos passar aqui ó Opa 346 Vamos melhorar essa parada aí galera Vamos melhorar Vamos ver se a gente consegue utilizar a estratégia de morrer cara Tive essa cara Bomba gigante lá né Morria Começava de novo Morria Começava de novo Beleza E vamos que vamos galera Que a gente pega sempre a mega febre de ouro ali Então ajuda demais né cara Que a gente fica mais velho E pegando tudo sem direito Olha isso galera Ó Ó As paradas agora vem na minha direção Ó Ó Ó Ó Ó que top galera Ó Beleza Show Desce aqui Vamos pegar tudo sem direito aqui Ih moleque Agora tomou bonito na fita hein galera Agora tomou bonito na fita Desce aqui ó Flambe tudo aqui ó Show Vem aqui pra baixo aqui ó Vamo 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 pegar tudo que tem aqui direito aqui galera Ha 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 Moleque Agora sim Agora sim Explode aí nas paradas aí Eu quero explodir nas paradas Febre de ouro de novo Ih moleque Agora ficou bonito hein galera Agora ficou bonito Desce aqui Vamo pegar tudo que tem direito aqui Depois a gente pega e sobe galera Depois a gente pega e sobe Porque aqui é tudo nosso Beleza Morre aí Morre aí Não moleque Não morri cara Não morri Eu quero morrer aqui pra poder ficar sinistro Olha isso Quinhentos e pouco galera Explode aqui na bomba aqui ó Na bomba Cai aqui nessa parada aqui ó Beleza Cai rápido Morremos galera Olha isso ó Cinquenta e um segundos Tomo com a metadezinha ali ó Beleza Vamo lá gastar uma paradinha aqui Vamo cair na mega febre de ouro aqui ó Beleza Sobe aí ó Sobe com tudo aí Que a parada é tudo nossa aqui galera ó Ó ó ó ó ó Ó como funciona a parada ó Ó como funciona a parada As paradas vem tudo na nossa direção aqui ó Beleza Sobe aqui pra gente pegar tudo que tem direito aqui galera Vamo lá Cadê Cadê a porra dos peixes aqui galera Cadê Ha ha Vem aqui pro tubarão Vem Vem aqui pro tubarão Desce aqui ó Beleza Show Ih rapaz Não deu muito bom essa parada aqui não hein galera Agora não deu muito bom não Vamo lá Fizemos só seiscentos Setecentos e vinte e quatro Beleza Gema Veio outra febre de ouro aqui ó Beleza Desce aqui ó Ih moleque Desce com tudo aqui ó Desce com tudo que aqui tá tudo nosso Aqui estamos dominando a parada aqui Estamos indo bem agora hein galera Vemos uma melhoradazinha aí ó Vocês viram que demos uma melhorada? Vamo lá Vamo lá Vamo ver se a gente cai nas paradas aqui ó Isso Vê isso aí Cai aqui ó Morre logo Morre logo Morre logo Morreu Show de bola Um minuto trinta e quatro galera Vamo cair aqui agora Ha ha Ah moleque A estratégia é essa galera A gente pega aí ó Show de bola Beleza Sobe aqui ó Vamo lá Sobe que a gente vai com tudo aqui ó Beleza Isso Isso aí Sobe porra Sobe Pega esse cardumizinho aqui ó Ih rapaz Tô moindo hein Tô moindo hein galera 994 Beleza Show Show de bola Galera conseguimos Um minuto e quarenta e oito Vamo ver a nossa classificação aqui galera Tá certo que eu gastei jama pra caraca no jogo Mas olha isso Batemos Ha 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 Moleque Vamo ver aqui a nossa classificação Vamo ver aí galera Vamo passar aqui Vamo ver se a gente conseguiu uma paradinha maneira Vamo lá Agora vamo ver quanto a gente subiu aqui galera Porra Olha isso Caraca galera 34 Ha 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 Moleque Show de bola cara Show de bola Deixa eu ver aqui A colocação do primeiro colocado Pô pá 1% tem que ser quanto 1% aqui Vamo ver 1% tem que ser Até o 29 galera Até o 29 1 minuto e 45 Vamo ver quanto nós fizemos 1 minuto e 48 Galera Vamo tentar buscar novamente Vamo tentar Vamo ver o número 1 aqui Vamo ver o primeiro colocado aqui Vamo ver o primeiro colocado aqui Quanto que ele fez 1 minuto e 13 galera É o seguinte Vamo ver o que a gente faz O que a gente pode fazer aqui Pra equipar esse tubarão aqui Vamo lá Vamo lá Vamo lá Essa parada aqui Detectou o tesouro Não Beleza O imã Vamo ter que gastar aqui 20 gemas Beleza Mega febre de ouro Vamo ter que gastar 20 gemas Mascote gigante Vamo gastar 20 gemas aqui No mascote gigante E eu acho que tá bom E eu acho que tá bom Pô tinha que pegar Essa parada aqui Futura de tubo aqui Vou pegar essa parada De tubo aqui Vamo ver se a gente consegue Galera Vamo ver se Se vai com os 4 ali Ou se vai com os 3 Desequipar Desequipar Ah tem que equipar O coisa galera E agora Agora que eu não sei Cara Se eu tiro Eu vou tirar o tubo Cara Vou tirar o tubo aqui Que a gente foi muito bem Com a parada do imã Aqui ó A febre de ouro É o esquema Pra gente morrer E pegar De repente O mascote gigante Eu não sei Se o mascote ajuda a gente Mas vamos tentar Com o mascote gigante Aí E vamo ver galera Vamo ver se a gente consegue Aí Uma melhor Depois a gente vem Com aquela parada De tubo lá Beleza galera Vamo lá Vamo com tudo aqui Quero agradecer aí As gemas que vocês Têm doado aí Por isso que eu tô conseguindo Fazer esse evento aqui Legal galera Vamo com tudo aqui ó Já caímos na febre de ouro Aqui beleza Show Vamo com Tudo aqui galera Vamo com tudo aqui Que aqui é o canal galera Aqui é o canal Beleza Desce aqui ó Vamo lá Vamo descendo aqui Que Aqui a gente tem que pegar Tudo que tem direito aqui Galera Olha isso ó Beleza Show Show de bola Ih moleque Beleza hein Isso aí garoto Isso aí ó 280 e pouco Beleza Show Febre de ouro aqui ó Pega tudo que tem direito Caraca Vamo morrer aqui galera Vamo morrer logo aqui Vamo morrer logo aqui Rápido 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 Morremos galera Vamo gastar geminha aqui ó Caraca cadê Vamo lá Pensei que o jogo tinha bugado galera Pensei que o jogo tinha bugado Sobe aí ó Mega febre de ouro aí ó Beleza Show Pega tudo que tem direito aqui ó Vamo que vamos por aqui galera Vamo que vamos Isso Isso aí ó Vamo dar a volta de novo aqui no oceano aqui Vamo gravar esse oceano aqui Beleza Show 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 de bola Sobe aí ó Pega tudo que tem direito aqui galera Vamo que vamos Que O bichinho é carne de pescoço Desce aí ó Pega a bomba aqui ó Pega essas paradas aqui ó Beleza Show Ih rapaz Não conseguimos muita coisa não hein galera Não conseguimos muita coisa não Beleza Febre de ouro aqui galera Febre de ouro Ih moleque Agora tão bonito hein galera Tão bonito Entramos no lugar errado galera Entramos no lugar errado Tinha que ter a parada aqui ó Pra gente poder pegar tudo aqui Que tem direito aqui galera Tudo que tem direito aqui ó Beleza Explode aí Explode Explode Cai, cai, cai Cai rápido Rápido Puts Guilherme morre Morre Pô galera Não morreu Morreu agora Morreu agora Vamo lá 745 A gente tem que pegar agora A gente tem que pegar agora galera A gente tem que pegar agora Mega febre de ouro aqui Beleza Aqui não tem nada de comida aqui galera Deu ruim Deu ruim pra gente aqui Vamos subir com tudo aqui Vamos subir com tudo Pega ali ó Beleza Isso aí É esses cardumezinhos aí Que tem que ajudar galera Esses cardume Que tem que ajudar aqui Se não deu ruim galera Deu ruim Não conseguimos sucesso Aqui nessa daqui Infelizmente Não conseguimos E um sucesso maneiro 800 e pouco Desce aqui galera Desce aqui Pega aqui Rapaz Agora sim Um cardumezinho maneiro ali Beleza Show Cadê 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 Pega Pega Pô galera Não deu Essa daqui Não fomos bem Não fomos bem Aqui os mascotes Não fomos bem Não fomos bem Aumento turbo Aumento turbo É Eu vim pra cá Com essa parada aqui Infelizmente não dá Mas estamos com uma colocação Legal ali galera Ficamos legal ali Ficamos bem na fita Naquela parada ali Beleza Show Estamos entre os 30 ali Coisa que o tubarão Nunca tinha feito né galera Nunca tinha feito essa parada aí Ficar entre os 30 Mas então nós vamos que vamos né Vamos que vamos que Essa daqui A gente não vai desistir não Vamos até o final aqui Beleza Show Show de bola Pega o tubarão aí Pô Beleza Moleque Tá maneiro Tá maneiro Não conseguimos nosso objetivo aqui Mais entre os 30 ali O tubarão tá mal Pra caramba Ficar entre os últimos Agora nesse aqui A gente tá bem na fita né Porque a galera também tem que Gastar a gema ali né cara Pra poder participar desses eventos aí Pra poder brincar De igual pra igual Sem gemas não dá galera Não dá Olha isso ó Tô com 300 e pouco aqui Sem gemas aqui ó E eu ainda usei A parada do turbo hein galera Ainda usei a parada do turbo Pega a geminha aí Beleza Show Febre de ouro aí ó Aí os paradas tudo Foge da gente Lá naquela parada Ela suga né galera Aí como é que vai fugir Não tem como fugir né Não tem como fugir aí É onde deitou os cabelos ali Bonito Beleza Que arrozumizão aqui ó 400 e pouco aqui ó Um minuto Até que tô indo bem cara Até que tô indo bem Pensei de ser pior É Vamos lá Vamos lá galera Deixa o like aí Compartilha o vídeo com amigos de vocês Deixa qual o melhor equipamento Pra gente fazer essas brincadeiras aqui Esses eventos Valeu Conto demais com o apoio de vocês aí hein galera A série tá top galera Tô trazendo vídeo todo dia Três vídeos pra vocês Às vezes até quatro Valeu Conto muito mesmo com o apoio de geral hein galera Vamos lá Vamos lá Vamos pegar essas paradas tudo aqui ó Pega esses cardumizinhos aí ó Beleza Sobe por aqui Tubarão querendo pegar a gente Como é que pode rapaz Respeita a gente no evento Vamos lá Vamos lá Sobe aí Beleza Show Pega aí ó O cardumizão aí Beleza 600 e pouco Um minuto e pouco Ele matou a gente aqui Mas nós vamos gastar uma geminha aqui Agora que é febre Mega febre de ouro ali hein Seria top hein galera Seria top Beleza Vamos lá Vamos dar a volta de novo aqui Vamos ter que dar a volta aqui Pra gente gravar as paradas Que tem mais peixe aqui né Peguei essa dica aí com camarada lá Lá no Facebook lá Infelizmente Galera eu perdi aqui Vou encerrar Então eu não vou gastar mais gemas não Já gastei gemas demais Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu Deixa o like Tamo junto Abração Fui